Fala pessoal! No vídeo de hoje, irei ensinar a vocês a dublar o seu vídeo em vários idiomas, e o melhor, ilimitado. Então, vem comigo! Discurso personal em o vídeo de hoje. Te ensinaré como dublar o seu vídeo, múltiples idiomas e o melhor, ilimitado, assim. Vem comigo! Persönliche vorträge im heutigen vídeo. Ich werde dir zeigen, wie man o synchronisiert. Ihr vídeo. Mehrsprachige und beste, unendliche, also... Folgen Sie mir. Discurso personal em o vídeo de hoje. Te ensinaro como dubliare o... Tuo vídeo. Multilingüe é o melhor, infinito, quindi... Vieni con me! Fala pessoal! Como vocês viram aí no vídeo que passou, agora você pode dublar o seu vídeo para diversos idiomas espalhados aí no mundo. Vou mostrar para vocês como fazer isso no vídeo de hoje. E o melhor, pessoal, de forma ilimitada. Para quem tem o Filmora na sua versão anual, você vai conseguir fazer isso de forma ilimitada e é um recurso muito importante. Eu mesmo já estou com alguns projetos em outros países fazendo dessa forma. Logicamente, eu não só estou pegando o meu vídeo, só dublando e carregando. Faço pequenas modificações ali no vídeo e carrego, né? Para outro país, dessa forma eu não vou cair aí, utilizado, reutilizado. Show! Vou mostrar para vocês como fazer isso agora lá dentro do Filmora. É muito fácil. Para isso, você vai abrir o seu Filmora. Aqui eu vou carregar um novo projeto. Beleza! Aí nós temos a tela inicial aqui do Filmora e eu vou carregar um vídeo ao qual, no caso, eu gostaria de dublar. Vou pegar esse aqui mesmo. Vou trazer aqui para a linha do tempo. Vou separar o vídeo do áudio. Para isso, você aperta aqui, ó, Ctrl Alt, a letra D do seu teclado. Separamos aqui, então, o áudio do vídeo, galera. Uma vez que você tem aqui seu áudio já separado, você vai clicar sobre ele e vai vir aqui, ó. Tradução por IA. Beleza! Vou clicar sobre ele. E aqui ele me pergunta, traduzir voz e texto? Ok! Vou deixar nessa opção. Ou apenas traduzir o texto? Traduzir apenas o texto, galera, seria pegar, por exemplo, e criar só uma legenda disso aqui, ó. Eu quero fazer uma legenda da forma que está aqui. Vamos supor, o meu vídeo está em português. Quero fazer uma legenda dele em francês. Mas não, eu quero também dublar. Então, vai ser, no caso, voz e texto. Então, eu estou em português. Nós já testamos aqui, por exemplo, inglês, alemão. Testamos o italiano, espanhol. Agora, nós vamos dar uma dificuldade maior, né? Vamos tentar fazer essa dublagem em japonês. Vamos ver como vai ficar minha voz em japonês. Eu não sei se vocês observaram, mas o tom da voz, ele tenta copiar. O mesmo estilo de voz. Isso aqui também achei muito bacana. Igual eu falei com vocês, ó. Ilimitado, galera, ó. Pelo menos na data de hoje que eu estou fazendo o vídeo. 26 de 5 de 2024. Está ilimitado para quem tem aquele plano anual do Filmora. Então, beleza. Então, eu vou clicar aqui em traduzir e aguardar. Ele vai escanear o vídeo. Outra coisa importante. Se o vídeo for acima de 5 minutos, for lá 10 minutos, 20 minutos. Você vai conseguir fazer. Mas eu aconselho a vocês a fazer por partes. Então, você pega ali mais ou menos, ó. É 4 minutos e 58 segundos. Não deixa chegar em 5 minutos. Você chega ali, corta o vídeo naquela parte. E aí, você traduz, né. Faz a dublagem deste pedaço aqui apenas. Depois, você faz do outro e do outro, né. Se for um vídeo de, no caso, 20 minutos. Você vai ter 4 partes aí de mais ou menos 5 minutos. Mas você consegue dublar todo o vídeo. Show? Beleza, ó. Deu completo aqui. Você pode fechar. E aqui, eu tenho o áudio original em português. Tenho a legenda. Eu não vou usar essa legenda. Porque a legenda do Filmora não é bacana. Prefiro, se eu for legendar, leva lá para o CapCut e legendar. Então, eu vou apagar a legenda. E aqui, eu tenho o áudio em português e em japonês. Eu vou tirar o áudio aqui em japonês. Só para vocês verem que realmente esse vídeo aqui estava em português, ó. Fala, pessoal. No vídeo de hoje, irei... Beleza. Agora, eu vou até deletar o meu áudio em português. Vou pegar o japonês, subir aqui. E aí, pessoal. É o seguinte. Eu vou aumentar um pouquinho o volume. Colocar aqui uns oito. E você está vendo que ficou um trecho aqui, ó. Sem falar. É porque, de repente, né? A dublagem lá no japonês, eles falam mais acelerado. Então, o que eu faço quando acontece isso aqui? Eu venho aqui e seleciono essa parte que está sem a dublagem. Venho até aqui mais ou menos, ó. Corto. Pego isso aqui, diminuo o volume. Seleciono os dois. E vou vir aqui em velocidade. E vou acelerar essa parte. Aqui no Filmora é bom porque eu consigo acelerar tanto o áudio quanto o vídeo junto. Lá no CapCut, já tem que acelerar separado. Aqui não. Selecionei os dois. Eu venho aqui, ó. Coloco uns três aqui. Dou Enter. Beleza. E aí, fica muito bacana. Dá uma olhada. Ele vai pegar o meu tom de voz em japonês. Olha que magnífico. Muito bom, né, galera? Muito bom mesmo. Então, como vocês viram, né? Nós não temos dificuldade nenhuma para fazer essa dublagem. É bem simples. Vou apagar aqui novamente. Vou trazer aqui agora. Vou dublar. Você pode dublar com ele também, sem separar a música aqui. Mas eu gosto de separar. Então, vem cá. Separo. Seleciono. Vem aqui na carinha. Vou fazer agora a dublagem em francês. Só para vocês darem uma olhada. E clico em traduzir. Muito bem, pessoal. Ele já fez aqui, então, a dublagem, né? É bem rápido. Você fecha aqui. Vem cá. Retira fora a legenda. Se você quiser apagar o português, você apaga. Pega a nova dublagem. Sobe ela aqui, ó. Está vendo que no francês, no caso, só o final que ficou sem? Então, vem aqui no final, ó. Ou eu apago ou eu acelero. Diminui o volume aqui. Vou vir aqui e colocar uns quatro. Pega aqui agora na dublagem. Coloca aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho a dublagem. E aí, nós temos aqui o resultado. Allez, les gars. Na minha vídeo de hoje, eu vou te ensinar como dublagem em várias línguas e de melhor maneira ilimitada. Então, vem comigo. Muito bom. Então, galera. A dica de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva no canal. Deixa o like para fortalecer. E até o próximo vídeo. Valeu, galera.